Eu coordeno o comitê gestor, mas sou também o secretário de Política e de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu vou falar um pouquinho mais primeiro com a visão de governo. Eu costumo, às vezes, comparar esse processo todo de governança da internet às florestas tropicais, que a gente tem muito bem aqui, a chamada Rainforest, que nós temos no Brasil, na Amazonas, onde uma das características é justamente a diversidade, a diversidade de espécies, a diversidade de animais, a diversidade de flora. Na internet também ocorre isso. Então, no caso da governança da internet, como nós temos hoje, existem inúmeros órgãos e inúmeras instituições ligadas, seja no plano internacional a ICANN, a Internet Society, no plano nacional nós temos o CGI, na parte de telecomunicações temos a Anatel. Então, tem uma série de órgãos e instituições ligadas a essa questão. E aí eu vou passar para a questão da internet das coisas. A situação na internet das coisas vai ser mais complexa ainda e vai ter uma diversidade ainda maior de fatores a serem analisados. Fatores que vão desde as tecnologias dos componentes, dos chips utilizados, a arquitetura dos diversos sistemas de internet das coisas, por exemplo, um dos casos, o Google Nest, por exemplo. Ele é um sistema que coleta dados e manda provavelmente para alguma estrutura de computação em nuvem. Tem o Apple Kit, que também faz uma outra arquitetura. Então, nós temos tecnologias, nós temos arquitetura. E tem um ponto importante da internet das coisas que ainda vai ser mais crítico no futuro. mais ainda do que o valor que esses dispositivos adicionam a essas diversas redes, a questão são os dados que essas redes permitem coletar e permitem a exploração em termos comerciais, em termos econômicos ou, eventualmente, em termos políticos. Então, nós temos tecnologia, nós temos arquitetura, nós temos dados e nós temos os protocolos diferentes. Então, o Demi falou em IP, outros adotam o Bluetooth para uma comunicação mais local, ou ZigBee. Então, você tem um número muito grande de protocolos. Ou seja, o que nós estamos vendo é, existe um número grande de fatores que vão permitir a evolução disso. Então, a nossa preocupação do ponto de vista de governo tem que ser a seguinte. Governo, sociedade, empresas privadas, academia, nós temos que criar políticas que garantam a sustentabilidade. Ou seja, como numa floresta tropical, você não pode controlar a floresta. Mas, se você desmatar excessivamente, você vai acabar com aquela floresta. Então, o ponto, acho que, a ser discutido é, na internet das coisas, quais são as regras, sejam elas boas práticas ou sejam elas, numa última instância, legislação, devem ser discutidas e colocadas de modo que garanta-se a sustentabilidade desses sistemas no futuro. Então, esse é um ponto importante. Ou seja, nós vamos trabalhar com regras duras ou vamos trabalhar com práticas? Quem vai fazer isso? São vários os atores. Agora, um papel importante para o governo nessa história, e aí eu acho que nós vamos voltar a esse ponto, é que o governo tem que oferecer uma liderança nessa questão, através da oferta de recursos humanos qualificados, através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, através das discussões com a sociedade para a formulação de práticas, padrões para a interoperabilidade. Ou seja, nós temos que criar um ambiente que permita que a internet das coisas, nas suas várias dimensões, evolua em termos econômicos e traga benefícios para a sociedade. Então, tem uma série de pontos que a gente pode voltar. Mas o governo tem um papel importante em criar essa visão do futuro.